Música Olá amigos do site GFX Total, sejam bem vindos a mais um tutorial de ZBrush Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre modelagem orgânica através da ferramenta ZBrush E vamos entender um pouco mais desse processo de modelagem, de como criar um modelo a partir do zero A primeira coisa que nós devemos ter em mente é que é necessário um conhecimento básico em ZBrush Ou seja, saber abrir um pincel, saber criar um documento, coisas básicas, somente manusear o ZBrush Se você ainda não sabe, eu recomendo que você volte a alguns tutoriais anteriores E tente pegar um pouco mais esses macetes de utilizar o programa Porém, eu vou tentar ser didático, vou tentar mostrar para vocês todos os atalhos que nós vamos utilizar aqui E antes de começar o tutorial, eu quero explicar um pouquinho sobre os brushes que nós vamos utilizar Serão brushes básicos, porém você pode alternar os brushes, pode usar brushes mais avançados Então aqui com o meu Lightbox aberto, nós vamos abrir aqui um Plane, um Plane simples Somente para poder testar aqui o nosso Brush Então eu vou tirar aqui a perspectiva Temos aqui um Plane na nossa cena Esse Plane possui aqui uma quantidade X de divisões, como nós podemos perceber aqui Não são muitas Então eu vou vir aqui em Geometria, vou dividir ele mais algumas vezes Dividir aqui em 3 vezes E nós vamos utilizar o seguinte O primeiro Brush que nós vamos utilizar para modelar será o Brush Standard Que é o Brush comum, o Brush que todo mundo já conhece Então esse Brush, nós temos aqui a configuração dele, como vocês podem ver Ele cria esse efeito aqui de relevo Pressionando o botão Alt, ele vai criar o efeito de relevo, porém negativo Então nós temos esses dois efeitos aqui bem acentuados Uma coisa que vocês devem perceber é que quando eu passo o meu Brush sobre o modelo Notem que uma pequena linha vermelha acontece aqui na ponta do mouse Essa linha vermelha é chamada de Stroke Então nós vamos aqui, vou dar o Ctrl Z, vou lá em Stroke E vou aumentar o tamanho dessa linha Então vamos lá em Lazy Mouse Lazy Mouse, vou colocar aqui Lazy Radius em 14 mais ou menos E agora notem que a linha aumentou um pouco Mais uma vez, Stroke, Lazy Mouse Vou colocar um valor alto agora Notem que agora eu tenho o controle da linha Até certo momento aqui que eu estico a linha, ela não vai alterar o meu modelo Então eu tenho o maior controle aqui da minha modelagem Esse é um dos recursos principais e ele está disponível para todos os brushes Então temos aí o recurso do Lazy Mouse, que é o Stroke Vou dar um Ctrl Z aqui Agora a próxima ferramenta que nós vamos utilizar é a DEN Standard Então clica sobre o botão D, como nós temos vários brushes, vai confundir um pouco Então nós temos aqui o Brush DEN Standard O Brush DEN Standard funciona mais ou menos como o Brush Standard, porém com um valor mais acentuado Como vocês podem ver aí, ele já trabalha com o valor negativo, que é o Sub Que é para baixo, certo? E aqui, vou colocar em Add Adicionar E ele vai adicionar agora Esse relevo ao nosso modelo Habilitando o Polyframe, vocês vão perceber aí que o modelo está bem detalhado, certo? E o último brush, não menos importante, é o Brush Move Lá na letra M, vocês vão ter ele aqui Basta clicar M E vai aparecer todos os brushes aí com a letra M na frente Então nós temos o Brush Move E nós podemos mover com esse brush aqui algumas partes do nosso modelo, certo? Esse brush é bem simples, bem comum E padrão aí do ZBrush, ok? Ele está aqui em Display Properties Double Para a gente poder ver a parte de trás do nosso modelo E esse aí é o resultado dos três brushes Que nós precisamos para poder acompanhar o nosso tutorial, certo? O último recurso que nós vamos utilizar para fazer esse tutorial É o Dynamesh, o Mesh Dinâmico Nós já temos tutoriais sobre o Dynamesh É importante você dar uma revisada aí Caso você não conheça essa ferramenta Para poder entender um pouco mais sobre ela Nós vamos usar o Dynamesh Existem várias formas de criar essa mão Pode ser através da ZSphere Pode ser através de um modelo primitivo Através do ZModeler E assim por diante Mas nós vamos fazer uma modelagem mais orgânica Então vamos aproveitar o máximo aí Da malha do nosso objeto, certo? Então a primeira coisa que nós vamos fazer Vamos desmarcar o Edit Dar um Ctrl N para limpar o documento, certo? E vamos carregar um novo modelo Então eu vou vir aqui Vou carregar essa... Pode ser essa ZSphere mesmo Que temos aqui no painel, tá? A ZSphere Vamos carregar ela aqui na nossa cena Habilitar o Edit Podemos já visualizar o nosso objeto Porém ele ainda não é um objeto que se pode modelar Ele é um primitivo Se eu clicar sobre ele Ele vai me dar essa notícia ruim aqui, certo? Então eu vou clicar aqui em Make Polymesh E a partir desse momento eu já posso modelar Sobre a malha do meu objeto Agora eu já tenho essa liberdade Então vamos posicionar o objeto aqui na nossa cena A primeira coisa que nós devemos fazer E eu sempre falo sobre isso Eu sou até um pouco chato nessa parte É de recorrer às nossas referências As nossas referências Nós vamos observar aqui que eu já abri uma página Com várias imagens E temos aqui três imagens principais Essa com várias poses Temos essa imagem aqui que é uma mão mais enrugada Com alguns detalhes mais acentuados Temos uma mão aqui A parte de dentro dessa mão E temos a outra parte da mão de dentro Porém bem aberta, certo? O que eu quero que vocês percebam É que eu estou utilizando imagens com resolução boa Dá para observar os detalhes E assim nós vamos replicar isso no nosso modelo, ok? Então vamos voltar lá ao ZBrush Voltamos ao ZBrush E eu quero modelar minha mão Como que eu modelo a mão a partir de um objeto tão simples Que é uma esfera Então vamos lá Eu vou aumentar o meu brush um pouquinho Apertando o botão Space Vou centralizar aqui de acordo com o meu piso, certo? Pode ser aqui ou aqui, tanto faz E vou reduzir aqui o tamanho dessa esfera Vou reduzir aqui dos dois lados Vou puxando aqui alguns pontos Aumentando outro E aqui nós estamos criando a palma da mão, ok? Então vamos criar aqui o que seria a palma da mão do nosso modelo Então vamos puxar aqui mais um pouquinho Ok E notem que a topologia do meu modelo, tá? A topologia, para quem não sabe São esses quadradinhos, esses polígonos Ela começa a se distorcer E isso causa um efeito não desejado aqui no caso da modelagem Então nós temos uma topologia que começa a se distorcer aí aos poucos, tá? Mas nós não queremos essa distorção agora Porque essa topologia pode, de certa forma, dificultar a modelagem do nosso objeto Então, para a gente poder trabalhar essa topologia Nós vamos habilitar o nosso Dynamesh Vamos lá em Geometry Vamos aqui no botão Dynamesh E vou clicar aqui sobre o Dynamesh com a resolução de 128 E ele vai transformar aqui agora a topologia Olhando bem de perto, ela está diferente, certo? A partir desse momento eu posso continuar a modelar sobre o meu objeto E se ela voltar a distorcer a topologia Basta aplicar o Dynamesh mais uma vez Que ele vai reconstruir toda a topologia aí do nosso modelo Vou dar um CTRL Z para retornar aqui ao modelo da palma da mão, certo? Temos aqui já começando a surgir a palma da mão do nosso modelo Então, temos aqui já um efeito inicial Vou puxar aqui mais algumas vezes E eu quero o seguinte Aqui vai sair o dedão da palma da mão O dedo maior, né? Então eu vou deixar aqui um pouco mais acentuado Lembrando lá das nossas referências Vou abrir aqui para vocês Vou dar uma marcação aqui O que nós vamos fazer aqui é essa parte aqui da mão Então temos essa divisão aqui Onde vai sair aqui o dedão do nosso modelo, ok? Então vamos cancelar, vamos voltar aqui a nossa modelagem E eu vou agora voltar para o ZBrush A partir desse modelo nós já percebemos aqui Como que é o formato inicial da mão Vamos lá para o ZBrush E eu vou fazer aqui o mesmo resultado Então vou puxar aqui um pouquinho Vou fazer aqui como se fosse Essa parte inicial da palma da mão, certo? Então vamos voltar aqui algumas vezes Aqui eu vou sobrepor um pouco Ok Como eu havia falado para vocês Toda vez que nós executamos uma distorção na malha do nosso objeto Ela sofre essa distorção diretamente nos polígonos Então nós executamos o Dynamesh através da máscara fora do nosso objeto Que é o Ctrl, né? Então já temos aí a base inicial da nossa mão Vou puxar aqui o que seria um dedo Então vamos reduzir o tamanho do nosso brush Vou puxar aqui, vou chamar esse aqui de dedo, tá? Vocês vão perceber que ele sofre uma distorção bem grande Nós temos aqui uma distorção da malha Então vou executar o Dynamesh mais uma vez E agora eu vou corrigir isso Temos aqui alguns outros brushes que vão nos ajudar Então vamos utilizar aqui o Inflate É algum brush secundário Não há necessidade de utilizar muito Mas neste caso aqui ele ajuda Que ele infla o modelo Então temos aqui uma inflando a parte do dedo aqui, certo? Então temos aqui já um exemplo inicial E agora sim podemos voltar a nossa ferramenta Move Então voltei a ferramenta Move Vou voltar a esticar aqui algumas partes do meu modelo Observem que eu estou modelando somente um dedo desse modelo Por que eu estou fazendo somente um dedo? Porque depois eu posso de certa forma copiá-lo Colocar ele aqui como forma de cópias Então não há necessidade de modelar vários dedos Aqui também como base de referência Vou utilizar a ferramenta Standard Que é a ferramenta padrão Vou fazer aqui alguns riscos Então vamos lá em Stroke Vou reduzir o Stroke novamente para 1 Não há necessidade de mantê-lo alto E aqui nós temos aqueles ossos da mão, certo? Então vamos puxar aqui somente como referência Só para ter uma ideia de onde serão os encaixes Ok Aqui esse osso ele dá uma certa continuidade Mas não há necessidade de modelar tudo agora Nós vamos fazer mais à frente, certo? E aqui o dedo com as suas divisões Então tenho aqui a divisão do dedo Tenho aqui a divisão das juntas do dedo Ok, e aqui eu já tenho uma boa base Para a gente poder modelar Agora eu vou puxar o dedão Nós temos aqui o dedão Dedo polegar, né? Então eu vou pegar aqui a minha ferramenta Move Mais uma vez Vamos esticar aqui o nosso dedão Vou deixar mais ou menos aqui Ok Então vejam que o dedão já começa a aparecer também Já temos aí um efeito interessante Porém ele ainda está um pouco desalinhado Então o que eu vou fazer nesse caso? A ferramenta Move Eu vou pressionar o botão Ctrl E vou arrastar a ferramenta Move Até selecionar aqui quase que todo Todo o nosso dedo O dedo do personagem aqui Vejam que acabou que não selecionou tudo Mais uma vez Ctrl e arrasta Então eu quero selecionar só o dedão Certo? Aqui ele acabou selecionando o restante Então eu vou fazer uma seleção manual mesmo Fazer aqui através do Do laço Ok Invertemos a nossa seleção E agora eu vou girar esse dedo aqui Tá? Mais uma vez vou reforçar, pessoal Quem não tem experiência Quem não sabe utilizar o ZBrush É aconselhável que busque tutoriais mais Mais tranquilos de se acompanhar Porque não dá Infelizmente não dá para explicar Em 100% das coisas Senão o tutorial fica muito cansativo Muito difícil de acompanhar Certo? Então temos aqui já uma distorção Notem que a mão Ela sofreu aqui uma distorção na topologia Então o que eu vou fazer? Botão Shift Vou suavizar aqui primeiro Vou mostrar aqui o Polyframe E agora vamos ativar mais uma vez O nosso Dynamesh Então ele vai reconstruir aqui Essa malha Nós vamos ter aí Um efeito interessante Daqui a pouco nós vamos Corrigir tudo certinho Tá? Mas aqui é somente Uma base inicial mesmo Então vamos já corrigir aqui Conforme eu falei para vocês Os três principais brushes Serão o brush de Standard Brush Done Standard E o brush de Move Porém nós temos brushes secundários Brushes que vão nos ajudar Como o Inflate Já ajudou E o Smooth também Que é a suavização Certo? Temos também um brush Muito interessante de se utilizar Que é o Clay Nós temos aqui a opção Clay Build Clay Build é um brush que Ele cria esses quadrados aqui No nosso modelo Certo? Porém eu posso selecionar o meu Alpha E colocar um Alpha mais suave Que assim nós temos um Clay Mais suave aqui Para a gente poder modelar Tá? E o Clay ele funciona justamente Nesse ponto Nós podemos modelar aqui De uma forma bem interessante Vejam que Eu já vou passando o mouse aqui Algumas vezes E ele vai controlando aqui Para mim essa Essa criação de malha Tá? Essa extrusão da malha Então Vamos fazer aqui Uma suavização Vou passar aqui Mais algumas vezes Então Acabei selecionando aqui A cor do nosso modelo Vou voltar para o padrão Aqui Tá bom? E aqui por enquanto Não há necessidade De fazer muitos detalhes Não Tá? Observem que A nossa ferramenta Dynamesh Ela está criando Uma malha Bastante Intensa Certo? Mas eu posso reduzir Essa malha Para facilitar um pouco Mais a modelagem Então vamos lá Em Geometry Dynamesh E eu vou colocar aqui A metade 64 Vamos colocar aqui 64 Vou executar o Dynamesh Mais uma vez E a malha Ela vai estar mais simples Certo? E assim Podemos voltar aqui A modelagem Do dedo Então Aqui por exemplo Vou colocar aqui Um negativo Com o clay Posso colocar um positivo Aqui na ponta do dedo E vejam que o dedo Ele já começa Aparecer Já tem mais uma definição Bem melhor Do que as anteriores Certo? Então temos aqui já A aparência do dedo Vou fazer o mesmo Aqui com O dedo polegar Então vou aumentar um pouco Aqui na lateral Vou reduzir um pouco Aqui Na parte que seria A frente do dedo E é interessante Prestar muita atenção Por exemplo aqui Será a parte da unha Do personagem Então já tenho que deixar Mais acentuada Aqui essa parte Que é a parte que vai receber A unha Do dedão Vejam aí que Já começa a aparecer Não fica tão nítido Mas Já temos Já um efeito E trabalhar com a malha Mais Aliás Com menos divisões Vocês vão perceber Que fica um pouco Mais fácil Do que trabalhar Com aquela malha Muito dividida Com milhares De polígonos Certo? Porque nós temos Uma malha Que ela é um pouco Mais tranquila De se trabalhar Então vamos Reduzir aqui um pouco Aqui eu acredito Que esteja bom Que é onde vai entrar A unha do personagem Certo? Vai ser mais ou menos Nesse ponto aqui Ok E aqui agora Eu já vou começar A fazer as pequenas marcas Então As pequenas marcas Aqui são Para mostrar Onde serão os detalhes Do nosso personagem Então aqui no dedão Eu sei que nós temos Uma dobra Aqui no dedo Do polegar Vejam aqui Que temos uma dobra Aqui e um osso Apontando nessa parte Então vamos Mostrar aqui o osso Será esse osso aqui Certo? Ok E aqui nós temos Uma dobra Então essa parte aqui Será a parte da dobra Vejam aí Que o dedão Já aparece Porém ele ainda Também está Um pouco maior Então a ferramenta Inflate Ela também trabalha De forma negativa Ela tira A forma inflada Do nosso modelo Então vamos tirar Aqui Vamos desinflar Um pouco esse modelo Certo? Vamos reduzir um pouco Aqui Esse inchaço Aqui no dedão Mais uma vez Ferramenta Clay E vamos suavizar E vamos suavizar aqui Criar um pouco Mais de detalhe Suavizar um pouco Vejam que O dedão Ele está um pouco Torto nessa parte Aqui também Então mesmo procedimento Vamos colocar aqui Um valor negativo E aqui um positivo Vamos adicionar aqui Com a ferramenta Que nós temos aqui Disponível Que é a Clay Vamos marcar um pouco Mais esse dedão Também É importante Então vou colocar aqui Um pouco mais de marca Nele Aqui também Mostrando que ele possui Aqui uma espécie De uma junta De uma Uma dobra Então aumentamos aqui Um pouco melhor Agora a marca Em geral Num aspecto geral Esse programa Ele é muito tranquilo De se trabalhar Muitas pessoas Tem uma espécie De um preconceito Porque olham Para esse painel E falam assim Poxa Mas é muito difícil Tem muitas opções Muitos detalhes Mas o ZBrush De modo geral Se você souber Modelar a parte básica O resto ele flui É muito tranquilo Esse programa Inclusive eu já utilizo ele Na maioria dos meus projetos Porque ele agiliza Bastante Essa parte da modelagem Então voltando Aqui a nossa referência Agora notem que a mão Ela tem aqui Uma cavidade Uma parte mais funda Aqui é um pouco mais alto Aqui na lateral Dessa mão Então nós vamos fazer Esse mesmo efeito Aqui também Então aqui eu vou deixar Mais alto Utilizando ainda A ferramenta Clay Aqui também Um pouquinho mais alto E aqui nós temos Uma cavidade baixa Da mão Que é a parte central Tá? Que é a parte Que encontra aqui Então vamos fazer Aqui esse mesmo Efeito Vejam aí que Já temos algo Bem parecido já Tchau 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 Tchau